Antifascismo pra cá, antifascismo pra lá? Mas afinal, o que é o fascismo? O fascismo é a ideologia social e política ultraconservadora, que surgiu na Europa nos anos 20 e 30 e fez adeptos em todo o mundo. Originou-se a partir de ideias que já eram presentes na mentalidade europeia, como o antissemitismo e o racismo. E com o advento, ou seja, com o surgimento das sucessivas crises econômicas liberais e as crises políticas das democracias burguesas, esse tipo de ideologia ascendeu com grande popularidade entre as massas, especialmente porque dizia que resolveria todos os problemas da ordem econômica, da ordem social e da ordem política. Eles só não disseram como eles fariam isso. O fascismo é uma ideologia que valoriza a superioridade de sua nação, e coloca o conjunto de cidadãos como membros servidores dessa nação, que através de uma construção narrativa histórica e estética, é colocada como a nação que tem um destino a cumprir, com a grandeza e o progresso. Então são os escolhidos para que alcancem o céu e alcancem a grandeza que a história vai sempre lembrar. E geralmente, essas narrativas são encabeçadas por lideranças carismáticas e com boa oratória, ou seja, pessoas que sabem falar bem. A gente pode encontrar um exemplo dessa ideia de narrativa no lema da Alemanha nazista. Ein Volks, ein Führer, ein Reich, ein Deutschland. Um povo, um líder, um império, uma Alemanha. O nazifascismo tem como característica ser um regime profundamente autoritário, onde a liderança assume um papel de messias, risos nervosos, e que coloca sempre o discurso de o povo está decidindo, essa é a voz do povo, quando, na verdade, o povo serve como massa de manobra, de legitimação das decisões das lideranças e dos grupos que se beneficiam desse tipo de regime. Sabe quando você coloca o controle do videogame na mão do seu primo pequeno, para ele achar que ele está ganhando, quando, na verdade, ele nem está jogando e nem sabe disso? É mais ou menos assim que funciona. Outra característica que essa ideologia usa são os símbolos nacionais como forma de gerar uma comoção coletiva e uma identificação coletiva com esses símbolos, que são formas de tornar essa narrativa de grandeza uma parada mais coesa e de interesse geral. Então, para a gente ter um exemplo, no Brasil, a gente vê o uso da bandeira nacional e, por alguma razão que a gente desconhece, a bandeira dos Estados Unidos, e, por uma razão irônica e bastante complexa, a bandeira de Israel. Não sabemos exatamente o porquê, mas seguimos. Além dos símbolos nacionais, também são usados tipos de discursos que sempre visualizam em um inimigo em comum, como a culpa é do STF, a culpa é do João Dória, a culpa é dos judeus, a culpa é dos ciganos, a culpa é dos homossexuais, a culpa é de todo mundo, menos de quem está administrando. No caso da Alemanha nazista, um símbolo nacional que é bastante comum, é a águia de ferro, e na Itália um objeto, conhecido como facho, um objeto que vai dar origem ao nome dessa ideologia. O nazifascismo tem uma série de posições históricas e ideológicas, que são bastante importantes da gente conhecer. Como o fato desse tipo de ideologia ser profundamente antidemocrática, antiliberal, e isso no ponto de vista dos direitos civis. Então, a ideia de cidadania e a ideia de pluralidade cidadã era vista somente por um grupo específico de pessoas. E muitos empresários apoiaram a ascensão desses regimes e dessas figuras. E por quê? Porque nesse período que a gente está tratando, era uma forma de garantir a manutenção do ganho do seu capital, a manutenção dos seus privilégios enquanto dono dos meios de produção. Em contrapartida ao socialismo, especialmente na Alemanha, que vinha crescendo muito e que ameaçava esses donos de capital. A ideologia nazifascista também parte de uma narrativa de que todos os problemas da nação são originários da interferência de um inimigo da pátria. Um invasor seria o grande responsável pelo impedimento da ascensão do povo. No caso da Alemanha, eram os judeus. No caso do Brasil, é o PT e a esquerda. E assim por diante. Então, a responsabilidade nunca está na mão dos próprios administradores, e sim na mão de externos ou pessoas que não dialogam com concordância em respeito a essa ideologia. E agora um ponto muito importante. O nazifascismo é profundamente anticomunista. E isso leva a gente para uma questão a ser respondida, que é bastante comum e muitas pessoas da esquerda acabam menosprezando, de maneira até equivocada e um pouco elitista. Afinal, o nazismo era de esquerda? Para a gente responder essa pergunta, a gente tem que voltar alguns anos para a Revolução Francesa. A atribuição de esquerda e direita é uma criação desse período histórico, onde os jacobinos, o grupo que era politicamente mais radical e revolucionário dentro desse processo, sentava-se à esquerda da Assembleia Nacional. Enquanto que na direita, a gente tinha o grupo dos girondinos, que eram mais conservadores e que se sentavam à direita dentro dessa organização. Só que não tinham só esses dois lados. A gente tinha também o pântano, que é como se fosse um centrão, e a gente tinha, no lado mais extremo da esquerda, grupos ainda mais radicais que os jacobinos, que demandavam rupturas ainda mais profundas com o Estado Absolutista francês. E do outro lado, a recíproca era verdadeira. Nós tínhamos os monarquistas, que queriam a reinstauração do regime monárquico absolutista e a preservação da tradição nobre medieval. Ou seja, não é uma reforma, mas é um retorno à ordem instaurada anteriormente. O nazifascismo é uma ideologia que, sim, pregava a presença do Estado dentro da política, mas de uma forma completamente diferente do marxismo, a principal ideologia socialista e a que tem talvez mais adeptos no mundo. Enquanto o socialismo preza pelo uso do Estado e de seus organizadores para buscar o final da luta de classes e da exploração, o nazifascismo fazia o oposto. Ou seja, usava o Estado como forma de preservar as hierarquias tradicionais daquela sociedade, sempre levando o povo escolhido ao lugar de preterido para o avanço e progresso humano. Enquanto que o socialismo defendia a luta de classes, o nazifascismo a colocava embaixo do tapete, despolitizando a massa trabalhadora para focar nesse ideal de nação prometida por Deus, para ascender política e socialmente. O nazifascismo promoveu, sim, revolução tecnológica, avanço econômico e beneficiou muitos empresários, usando sempre o seu aparado policial e propagandístico como forma de garantir a sua legitimidade perante as políticas que adotava. Claro, a custo de muitas vidas humanas. Mas é importante ter em mente que, apesar de uma revolução tecnológica, um avanço econômico e um progresso social, existe, em contrapartida, essa ideia da preservação de uma hierarquia tradicional, a preservação da nobreza de um povo escolhido. Esse tipo de ideologia aparece sempre em momentos de crise da ordem democrática burguesa, quando ela se encontra numa crise de representatividade. Então é muito comum a gente ver a ascensão, por exemplo, de movimentos de extrema direita atualmente na Europa. Só que ao invés de propor uma solução conjunta, o nazifascismo e as ideologias chamadas neonazistas, que nascem a partir desse ideário, prega a ideia de que um grupo específico seria escolhido para liderar. E o demais, esses invasores, esses impeditivos, essa grandeza, deveriam ser ou escravizados ou exterminados. A partir daí a gente consegue ver também a presença forte de um discurso islamofóbico, um discurso homofóbico, um discurso profundamente machista, um discurso profundamente racista. Lutar contra o fascismo é lutar a favor da pluralidade e da dignidade humana. E é por isso que é importante conhecer os símbolos dessa luta, como o símbolo recente que ganhou bastante notoriedade nas redes sociais, o símbolo da bandeira antifascista, ou antifa. Mas isso é um papo aí para uma outra história. Até lá, siga firme, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam saber o que foi o fascismo, e mais importante, esmague o fascismo.